Olha aí, monsieur Binot, aprendi tudo o que você me ensinou. Respirar bem fundo e devagar, que a energia está no ar. Olha aí, meu professor, também no ar é que a gente encontra o som. E num som você pode viajar, aproveitar tudo o que é bom. Bom é não fumar, beber só pelo paladar, comer de tudo o que for bem natural. É só fazer muito amor, que amor não faz mal. Então, olha aí, monsieur Binot, melhor ainda o barato interior. O que dá maior satisfação é a cabeça da gente, a plenitude da mente, a claridade da razão. E o resto nunca se espera, o resto é próxima esfera, o resto é outra encarnazada. E o resto nunca se espera, o resto é outra encarnazada. Bom é não fumar, beber só pelo paladar, comer de tudo o que for bem natural. É só fazer muito amor, que amor não faz mal. Então, olha aí, monsieur Binot, melhor ainda o barato interior. O que dá maior satisfação é a cabeça da gente, a plenitude da mente, a claridade da razão. E o resto nunca se espera, o resto é próxima esfera, o resto é outra encarnação. E o resto nunca se espera, o resto nunca se espera, o resto é outra encarnação.